Amanhã, 15 de outubro, é dia dos professores. O Complexo Educacional Santa Cecília reúne profissionais dedicados à arte de educar desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Vamos conhecer a história de três famílias que ensinaram aos filhos, dentro de casa, como é ser professor. As famílias Monteiro, Morila e Souza fazem parte do Corpo Docente da Unisanta, uma família formada por muitas. Ana Fátima e o Caçula Lucas Monteiro, José Morila e o filho Rodrigo, Aldo Rodrigues Souza e o filho Luciano Rodrigues Souza. Todos com a mesma escolha, uma influência natural. Quando eu comecei a ter química no colégio, eu comecei a conhecer esse lado, comecei a conhecer esse mundo. Então, eu me fascinei por esse lado da química, do como surgem as coisas, como as coisas se formam, do que são compostas, o que é tudo isso. E daí, vendo o meu pai também, às vezes ouvindo ele falar das coisas do trabalho dele, às vezes ouvindo uma coisa ou outra da minha mãe em casa, aí foi só instigando, instigando, instigando mais. Era uma carreira que eu pretendia levar também, porque eu via a carreira dele, achava muito legal. Lembro de algumas vezes que ele me ajudou em casa, para estudar e achava legal e acabei também entrando para essa área. Meu pai, ele é professor universitário há 40 anos, então ele me trouxe para a sala de aula. No começo, eu dava alguns tópicos da matéria, então ele me trazia com autorização da direção do curso e eu dava um item da matéria, então você vai dar a legítima defesa, você vai dar esse item. Eu me preparava e dava o item, daquele item da matéria. E depois, com o tempo, eu fui assumindo uma turma e agora eu tenho as minhas turmas com as quais eu trabalho já. E como os pais se sentem com isso? Fiquei super orgulhosa, eu fiquei super feliz, super contente, né? É gratificante você saber que o seu filho seguiu a sua carreira, porque viu como você agiu e procura agir da mesma forma. Sabe o que é só da preservação da espécie? Então você vê uma continuidade naquilo que você fez, ou seja, eu me sinto um bom exemplo. José Carlos Murila é mestre em engenharia de produção e há 40 anos iniciou a carreira acadêmica por acaso. Eu era monitor, né? E o professor que era o professor da disciplina, ele tinha problemas de saúde e isso fez com que eu substituísse ele muitas vezes na sala de aula. E aí, acho que naturalmente, quando eu me formei, o pessoal me convidou para começar a dar aula e estou nisso até hoje. Também por acaso, a história se repetiu dentro do mesmo lar. Eu fui monitor também e depois, quando eu me formei, um ano após a minha graduação, o professor que era meu chefe, quando eu era monitor, me convidou. Para ser professor também. E ele também me convidou para dar aula em uma outra instituição. Então, foi meio que simultâneo. Era uma carreira que eu pretendia levar também, porque eu via a carreira dele, achava muito legal. Eu lembro de algumas vezes que ele me ajudou em casa, para estudar e tal, e achava legal. E acabei também entrando para essa área. Lucas também aprendeu a ser professor dentro de casa. A mãe dá aulas no curso de Engenharia Química há 29 anos. Eu chegava neles e falava, não estou entendendo isso daqui. Aí pegava, sentava comigo, via, começava a entender. Se não lembrava, pegava o livro junto comigo, começava a ver. Aí tentava sempre me ajudar, sempre que possível ali. Você formar pessoas, você formar caráter, você formar cidadão. Eu, inclusive, além de dar aula na Engenharia, eu também dou aula na Pedagogia. Eu dou aula porque, além de ser engenheira, eu também sou pedagoga. Então, nessa parte de Exatas, assim, eu dou aula de Matemática, de Estatística, na Pedagogia. Então, eu trabalho muito com aquelas meninas que é ensinando-as a serem professoras. Nas aulas de Direito Penal, é Luciano que indica as regras. Em legislação penal, o pai, Aldo Rodrigues de Souza. Os dois, além de escolherem lecionar, também optaram pelas leis. Eu sou advogado há 54 anos, professor há 40 anos. Então, eu tenho pessoa que facilita, mas também dificulta, porque há sempre uma comparação. O filho do professor, não é? Então, tem também, tem as facilidades, mas uma cobrança maior. Tem uma escola que a gente aprendiza a vida inteira, que é a Escola da Vida. E meu pai é um dos grandes mestres, é um dos grandes guias que eu tenho na minha vida. Então, assim, eu tenho um... me sinto uma pessoa privilegiada, né? De poder conviver com meu pai numa dimensão profissional e de aprimoramento humano. Então, é o meu professorzão, meu paizão é o meu professor e eu espero que eu possa estar com ele por muitos e muitos anos. Ouvindo essas histórias, percebemos que não faltou amor pela profissão. E a certeza de que ser professor é mesmo uma vocação. E a certeza de que ser professor é um dos grandes guias que eu tenho na minha vida.